A Milena Magalhães pergunta, biscoito maisena é ultraprocessado? Vamos lá, Milena, o que é um ultraprocessado? É uma imitação de comida que tem um monte de aditivos químicos para imitar o sabor, a textura, o aroma, a consistência, mas não é comida de verdade. Como a gente faz para saber? Lendo os ingredientes do rótulo. Se tem um monte de ingredientes e nomes estranhos, é ultraprocessado. A gente olhou para várias marcas de biscoito maisena que tem no mercado, fez uma média e viu que eles têm 14 ingredientes listados. Então isso já é um indício que é um ultraprocessado. E olha que comparação interessante. Tá vendo esse biscoito aqui? É o biscoito 1, 2, 3. Sabe por quê? Porque ele leva só 3 ingredientes. Aliás, essa receita é facílima. 100 gramas de açúcar, 200 de manteiga e 300 de farinha. Se você quiser, é só clicar aqui no link que você chega nessa receita de biscoito 1, 2, 3. Mas ele não é o único do site. A gente tem muitas opções de biscoitos deliciosos para você preparar em casa. A gente tem muitas opções de biscoito. A gente tem muitas opções de biscoito. A gente tem muitas opções de biscoito. Obrigado.